Até um sonho, do qual eu não quero acordar Sensualiza dançando, na intenção de me provocar Sabe deixar o clima mais quente, faz de um jeitinho diferente Toda boa, mexe com a minha mente Ai, 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 ai Jogando dançar, todo mundo admirando Jogo o cabelo e pina fundo e rebolando Jogando e rebolando A vibe é boa e ela não para de dançar A vibe é boa e ela não para de dançar Tchau.